Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal E o vídeo hoje é um vídeo muito, 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 muito legal Porque eu fiz uma surpresa pro Ebert Porque assim, deixa eu explicar pra vocês como é que foi O aniversário dele é hoje, dia 4 de abril Aí o que acontece? Ontem, eu decidi de última hora fazer uma surpresa pra ele meia-noite Que no caso já seria hoje, né, que é o aniversário dele E aí eu pedi a Samara pra comprar um bolo Pra gente cantar parabéns E aí, ia ser isso, ia ser um bolo Só que a Samara falou assim, eu falei Amiga, vem pra cá então pra gente esperar da meia-noite, né Ela falou assim, amiga, tô indo lá no shopping comprar presente pro Ebert Que eu vou deixar aqui Nossa, é muita informação Que quando esse vídeo sair, vai tá rolando uma festinha pra ele aqui em casa A festa oficial do aniversário dele Onde eu chamei as pessoas E aí eu fiz esse convite eu mesma pelo story Peguei a foto, o tema, que é Zubumafu A gente brinca que ele é o Lemuri E coloquei assim Se puder, traga a lembrancinha Ele vai se sentir muito amado por todos E aí a Samara tava indo atrás da lembrancinha Pra comprar pra ele, né Porque iria ser pra entregar hoje à noite Que é quando vai ser a festa, vocês podem estar acompanhando pelo story Só que aí a gente decidiu entregar o presente meia-noite mesmo Pra fazer uma surpresa pra ele meia-noite Na hora do aniversário dele mesmo No dia do aniversário dele mesmo Na hora que virou o dia a gente já deu o presente Então a Samara tá vindo lá e falou Amiga, tô indo lá comprar presente do Ebert Eu falei, já compra o meu então pra eu dar E eu fui, tava conversando com ela Fui, decidimos E aí a gente foi e entregou o presente pra ele E o bolo E a gente filmou a reação A Samara até trollou ele falando Tipo, dando a entender que estaria aqui várias pessoas da família dele Mas enfim A gente não conseguiu fazer isso Até porque a gente vai pra Valadares dia 7 E aí a galera toda lá de Valadares Então ficaria muito, tipo, rápido as coisas Muita coisa e aí não deu Mas enfim Fizemos uma surpresa pra ele Filmamos a reação E esse vai ser o vídeo Eu espero que vocês gostem Se vocês tiverem gostado Deixa muito like aí Se inscreve no canal A gente tá arrumado 2 milhões Então vai, se inscreve Compartilha com todo mundo Ativa o sininho Sai vídeo todo santo dia 7 horas da noite Segue no Instagram E comenta se inscrever no canal Esse ano de 2023 Tá bom? Tô gravando a intro Depois de fazer o vídeo Porque eu não sabia que esse vídeo ia acontecer E ele aconteceu E aí eu comecei a filmar o vídeo Sem fazer a intro Porque a gente fica perto o tempo inteiro E eu não conseguiria Fazer essa intro na frente dele Então por isso que eu tô fazendo agora Ele não está aqui Porque ele está lá no estúdio com o Zé E ele não sabe da surpresa de noite Quando esse vídeo sair Ele já vai saber da surpresa Por isso que eu tô falando aqui Tá? Fiquem com o vídeo Nossa, misericórdia Aniversário do Herbert Nossa, eu de me... Ixi Diago Ai, Zé, eu juro A gente veio pegar o bolo do Herbert E os presentes Aqui O bolo tá onde, amiga? Não sei, Felipe Ele não vai atender, né? Atende É capaz dele falar Tiago, tá me livrindo O bolo tá aqui embaixo 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 Herbert, nem sonha Que a gente tá com um bolo aqui Com um presente pra ele Pede pro Thiago trazer um papel higiênico aqui A chave do carro Nossa, que? A chave do carro Pede pro Thiago trazer um papel higiênico aqui A chave do carro Falou O Zé Que? Nossa, essa foi ele foi muito, muito E tipo, a gente saiu na cara deles É Nossa Juro, nós estamos aqui, gente, esperando Obrigado Então, Thiago Não é isso? É, o Thiago viu a gente saindo Ao invés de falar alguma coisa Por que que ele tranca o carro, gente? Por que que vai vir aqui? Vocês trancam o carro sempre aqui? Eu não, né? Tô dois minutos Pega o bolo Quer pegar ou pega? Eu É, eu acho que eu pego Ai, meu Deus Eu acho que eu pego Nossa, amiga Você pediu o bolo pra quantas pessoas, véi? Nossa, Samara Eu acho melhor você pegar, véi A gente colocou parabéns, Lemory Porque ele é o nosso Lemory Pega aqui, pelo amor de Deus Senão eu não vou dar conta não Eu vou levar sacolas Pega com as duas mãos Amiga, é pesada Vai Vai na frente Lindo bolo, delicioso A gente vai comer? Ou a gente tá de dieta? Tão que se comer, né? Não, acho que não, Samara Meia-noite, eu ri Ah, gente, agora é meia-noite, né? Não Mas a gente não dormiu Então ainda é hoje, né? É Vou esconder as sacolas atrás de mim Pra ele não ver Eu vou deixar as sacolas de presente aqui Ótimo, então vamos Cantando parabéns, tá? Tá, baixinho É, mais ou menos Vamos ver, somente Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você É, é, das matemora Querida, é, das felicidades É, muitos anos de vida Viva o Lemory É big É big É big É big É big É hora É hora É hora É hora É hora É hora A Ti Bu Lemory 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 Vai Faz um pedido e sopra a vela Que não tem aí Mas enfim Faz um pedido e sopra Finge que tem Peraí Que essa lá é minha Não precisa Pronto Posso soprar Posso soprar Ai Aê Acho que as meninas Tão toda dormindo Foi ele Ele é inteira Feito tudo dela Foi tudo assim Mas quem ajudou Foi a Samara Vai ter com bolo pra ele Assim, assim, assim Tudo, velho Mas quem ajudou Foi a Samara Então Parabéns, amiga Muita saúde Muita paz Muita felicidade Benção Imagina Obrigada Ai, fofinho Te amo Nem parece que ele é ariano Ele tá fofo Gente, dois dias antes do meu Vocês são tudo Então segura aqui Segura aqui meu celular Filmando Que não acabou ainda Dá uma moça Eu imagino o Tiago falando assim Eu vou lá no banheiro E volto de lei aqui Faz assim Ok, Tiago Olha a senhora O que é o Tiago? Então, eu vou lá no banheiro É só... É só... Esse é o que O que acontece é, mano Agora é mal, velho Isso é... Peraí, deixa eu dar um problema Procura de barco, velho Olha essa... Ó a presença Essa armada É a maior do Ti Mas enfim... Obrigado Obrigado mesmo De coração Mas abre o mesmo, depois vamos lá. Achei bem bonito. Eu já vi tudo, né? A gente se sentiu pelo usar um presente. É muito confortável, mas... Muito bonito. Você não tem noção tanto que é confortável. Eu sempre procuro granatismos de 150 reais. Já tô no lucro. E amei o nosso presente agora, né? Meu primeiro presente agora. Quem a gente é? Amigo da Virgina. Ó, esse aí já é o meu e da Virgina, tá? Não precisa pra vocês dar certo. Não precisa pra vocês dar certo. Eu acho que você vai gostar. E se você duvidar, o Zé pega esse tempo aí. Deixa eu dar bobeira pra você ver. Tem duas semanas. E não devolvo. E eu acho que ele vai... Ele vai amar. Vamos lá. Nossa! Que isso aí é, cara? Para tudo. Lindo. Lindo! O cadastro é igual ao do seu. Olha que lindo que é. Bonito mesmo. Malvada sunset, meu amor. Coloca no pé. Coloca no pé pra ver se... Não, tem que colocar a aneia. Você falou que é 42. Não, só precisa. Joga um pé barulho. É 42. Você falou que é 42. É o seu número de tênis. É. Então experimenta. Como que é, Zé, que você fala? 35 a 48 no arcado. Não, ele não abre não. Você tem que tirar o seu pezinho assim mesmo. Mas é 42. Você viu? Uhum. Deixa eu ver. Fica em pé. Nossa, ele é lindo. Nossa, ele é lindo. Nossa, ele é lindo. Nossa, ele é lindo. Ele tá comendo. Lindo. Deixa eu filmar de longe. Deixa eu filmar de longe. Nossa, amigo. Ficou lindo esse tênis. Eu até te mostro a conversa. Na hora que eu falei. Nossa, eu amei esse preto e essa Mara. Pro Ebert, pra mim. Só que depois eu falei. Nossa, o Ebert vai ficar muito feliz com isso. Tô muito chique, viu? Amigo, lindo tênis. Gente, meia noite. A gente tá aqui comemorando o aniversário do Ebert. Confesso que se não fosse uma pessoa especial na minha vida, eu já tava dormindo. Porque... De nada, amiga. Obrigado. Arrasou. Agora você tem o tênis pra malhar e o tênis pra sair, amor. Nossa, que tênis pra sair. Nossa, amigo. Tá lindo esse tênis. Olha isso aqui, gente. Nossa, esse tênis também tá incrível. Muito chique. Você comprou? Mas achei lindo. Achei que eu quero pra mim. Ele é mais confortável que o meu? É. Bem bom pra fazer carne. Nossa, e a cor dele é muito bonita. Muito bonita, muito bonita mesmo. Nossa, parece que ele ia ter como igual uma meia. Só que o pé do Ebert... Hoje a Samara mandou isso pra mim. Amigo, de manhã, qual o tamanho do Ebert? Aí eu falei, putz, não sei. Aí a gente tava aqui. Eu fui fingir que eu tinha olhado pro pé dele. Exatamente. Eu falei, nossa, que lápua de pé. Que tamanho que é. Aí ele foi e falou, nossa. Nossa. Maravilhoso. Arrasou, neguinho. Aí arrasou. Que número você usa? Não, que pesão. Não, imagina. Eu uso, sei lá o que. 43. Aí ele falou assim, ah, mas às vezes pra tênis é diferente. Eu uso diferente. Aí você, é pra tênis é 42, você mandou... Eu nem sabia disso. Eu ia se eu fosse eu comprar 43. Eu lembro o que vocês lembraram de um desfile. Viram aí? Ele ficou super feliz. É... Como diz ele, o primeiro tênis de grife dele. Achei um tênis lindo, muito lindo, queria pra mim. Mas enfim, ele merece. Ele merece tudo de bom na vida dele. Que Deus abençoe. Que dê muita saúde, muita paz, muito amor. É... Muito sucesso. E... E é isso. Desejo tudo de melhor na vida dele. A gente ama ele demais. Ele merece tudo, 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 tudo do mundo mesmo. E é isso. É... Agora a gente tá fazendo uma festinha. Provavelmente nessa hora a gente já vai estar começando a festinha dele aqui. Pra gente comemorar a vida dele. Chamei o Poli. Chamei os amigos aqui de Goiânia. Chamei a galera que ele conhece. Não é a galera que ele convivia em Valadares. Mas é a galera que agora ele convive em Goiânia. E acredito que ele vai ficar muito feliz. Tá? E eu vou filmar a reação dele no story. Porque não daria tempo de vídeo, eu acredito. Pode ser que eu mudei de ideia. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado da surpresa. Se tiverem gostado, deixem muito like. Se inscreve no canal. A gente arruma dois milhões, então vai. Se inscreve e compartilha. Todo mundo ativa o sininho. Sai vídeo todo esse ano do dia. 7 horas da noite. Segue no Instagram. Por sempre. Comenta e se inscreve no canal. Esse ano de 2023. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!